A estátua do Cristo Redentor no Rio Eleita, uma das sete maravilhas do mundo moderno, completa hoje 80 anos. Vamos falar com Gabriela de Palhano ao vivo lá no Rio. Gabriela, o que está acontecendo por aí agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Agora o monumento está lotado de visitantes, muitos cariocas, mas a maioria das pessoas veio de outros estados do Brasil e também de outros países. Agora há pouco, todos cantaram parabéns e repartiram um bolo de mais de 8 metros. Neste momento, o tempo está bom, o sol brilha, as pessoas conseguem enxergar bem o Cristo aqui do pé. Mais cedo ele ficou encoberto, às vezes dava para ver, às vezes não. E as comemorações aqui começaram bem cedinho. No início do dia, os primeiros parabéns vieram de 50 jovens que passaram a noite em vigília aos pés do Cristo. Na comemoração pelos 80 anos, houve uma bênção aos visitantes e depois uma missa celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta. Aqui se concentram as pessoas de todas as línguas, raças, que sentem a mesma linguagem do amor, da fraternidade, que o Cristo anuncia e representa. Considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo é patrimônio do Rio, patrimônio do mundo, orgulho do país. É o monumento mais visitado do Brasil. Recebe por ano 700 mil pessoas, de diferentes crenças, de vários lugares. Nunca tinha vindo aqui, primeira vez, então vou lembrar para sempre desse momento. É uma coisa inexplicável, assim, tu não consegue imaginar o tão grande ele é e tão emocionante a sensação de estar aqui perto dele. É muito lindo. Quem vê a imagem aqui do alto não imagina um trabalho que foi para erguer. No início do século passado, esse gigante monumento, a 710 metros do chão. Mais de mil operários levaram cinco anos para construir a estátua de pedra sabão, com 1140 toneladas. No início, o Cristo era verde. Depois de 50 anos sem limpeza, acabou assumindo o tom cinza. A festa de aniversário da cidade só acaba à noite. Uma comemoração merecida para quem todos os dias abençoa os brasileiros de braços abertos. Legenda Adriana Zanotto